Olha, eu apitei e ele veio, parece que quer ir com a gente também para o mato, a dupla já está ali, bora, vem Bora, você quer ir também? Quer ir também com a gente Sofia Agora quero ver se vocês conseguem alcançar ele Vamos lá, vamos subindo, vamos subindo Isso aí galera, vamos ver se hoje a gente consegue ver as perdizes